Olá, professor! As Olimpíadas Rio 2016 estão chegando! E queremos saber como você pretende trabalhar a temática desse grande evento esportivo em sua disciplina. Se você tem um projeto pedagógico que visa os Jogos Olímpicos, nos envie um e-mail. Muito em breve, ela pode fazer parte da revista A Pai Educar. Não fique de fora dessa!